O Conselho de Olímpia Internacional, em 1982, resolveu fazer um método para fazer a análise sensorial dos azeites. Não se conhecia nada, não se conhecia inclusive os atributos dos azeites, quer os atributos positivos, quer os atributos negativos ou os defeitos, as condições de prova, também da taça, também da amostra a provar, as condições, a temperatura da prova, a seleção dos provadores, os provadores são selecionados e treinados para fazerem parte da análise sensorial. Não se conhecia nada, portanto seis anos levámos a fazer o que foi o método oficial do Conselho Internacional e depois adaptado pela União Europeia. Aliás, as taças, as taças, se reparou, têm cor azul para que o provador não seja influenciado pela cor do azeite. Está bem, nós não temos que ter inveja nenhuma neste momento relativamente aos azeites dos outros países, porque Portugal, efetivamente, está com uma panóplia muito grande, cada vez que temos mais e bons azeites, porque o setor, há sete ou oito anos para cá principalmente, mudou bastante a maneira de funcionar no setor, desde o campo, desde o campo da produção da azeitona até ao consumidor final e, portanto, porque faz muita diferença utilizarmos este ou aquele azeite e podemos ter azeite até em casa com características diferentes para utilizarmos, tal qual como temos os vinhos, uns brancos para utilizarmos com determinado prato e os tintos para utilizarmos com outro prato. Também aqui nos azeites podemos ter azeites para utilizar nas saladas, outros azeites para utilizar nas grelhadas, outros azeites para utilizar na tossaria. O maior desafio acho que é conseguirmos ser isentos não só do nosso gosto pessoal, porque muitas vezes é nos difícil separar o gosto pessoal do que são as características positivas de um azeite. Acho que estamos aqui para avaliar as características positivas e quantificar os atributos positivos e não o nosso gosto pessoal. O crédito agrícola, portanto, apoia a Ovibeja desde há muitos anos e passou depois, enfim, a apoiar também este concurso e muito bem. É um grande parceiro, é um parceiro, hoje em dia o crédito agrícola, não só aqui na nossa região, mas é um parceiro da agricultura e, portanto, é um parceiro da Ovibeja, é um parceiro da Acos e nós ficamos gratos por isso. Este ano recebemos 151 amostras, as quais foram aprovadas 140 de sete, oito países diferentes, peço desculpa, e todos de altíssima qualidade, porque outro dos requisitos deste concurso é que os azeites de concurso venham previamente analisados por painéis reconhecidos, quer químico, quer organoleticamente, por painéis reconhecidos pelo Conselho Alíquido Internacional e, portanto, todos os azeites que recebemos já são da categoria azeite virgem extra e, obviamente, de grande qualidade. Pode-se dizer que é um azeite de excelência e de primeira qualidade e que estamos ao nível dos melhores azeites do mundo, sem dúvida nenhuma. E isso prova-se aqui, porque, de facto, com esta exigência e com este rigor, Portugal continua, em cada edição, a ganhar muitos prémios e, obviamente, temos um perfil organolético de azeites portugueses que é típico, é nosso, tem a ver com as nossas variedades, tem a ver com o nosso sabor ferro. Felizmente, esse perfil de azeites é o perfil preferido dos consumidores a nível mundial, porque, muitas vezes, o muito amargo e o muito picante não é tão valorizado pelos consumidores. Embora seja muito valorizado pelos técnicos e pelas pessoas e pelos experts na matéria, depois, quando chega ao nível do consumidor, tem alguma dificuldade em consumir esses azeites. Infelizmente, os azeites tradicionais, portugueses, os azeites mesmo feitos, hoje em dia, modernamente, com as modernas técnicas, mas feitos por portugueses em Portugal, com as nossas variedades e o nosso terroir, são os azeites mais suaves, que são muito apreciados a nível internacional.